E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review aqui no canal pra vocês. Mas antes do review rapaziada, se inscreve no canal e dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação. E eu tenho que dar um recadinho pra vocês. Em fevereiro tem o prêmio Ludopili de Mídia Audiovisual. Ano passado foi o primeiro ano que o Aftermath participou e no meio de tantos canais, nós ficamos entre os 5 primeiros. Isso foi super importante pra me motivacionar pra criar mais conteúdo e pro Aftermath fechar parcerias. Na descrição do vídeo vai ter o link pra página do Aftermath lá no Ludopili, pra você se cadastrar e ficar ligado pra quando começar a votação, dar aquela moral pro Aftermath. Então vamos ao jogo de hoje. Vamos falar desse jogo lindão aqui ó, Kanagawa. Dos designers Bruno Catala e Charles Chevalier, lançado no Brasil pela Redbox e na gringa pela Yellow. É um jogo de 2 a 4 jogadores, vai levar ali uns 45 minutos e as mecânicas são gestão de mão e colecionar componentes. Qual é a pegada do Kanagawa? Os jogadores são pintores da cidade de Kanagawa no Japão. E o seu objetivo é impressionar o mestre pintor de todos os tempos, pintando o melhor quadro. Isso vai ser feito pela seleção de cartas, que você escolhe se vai compor o quadro ou se vão ser os recursos pra te ajudar a pintar o quadro. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro os componentes e explico melhor as regras. Cada jogador recebe uma plaquetinha dessa, com dois pincéis, uma movimentação na trilha de baixo e um tipo de tinta, nesse caso é a verde. O round começa com o sistema de draft aqui na esteirinha. O dealer coloca a primeira carta aqui, a segunda carta aqui. O primeiro jogador decide se vai pegar ou não uma carta. Depois o segundo jogador decide se vai fazer o mesmo. Caso ninguém pegue, você continua colocando as cartas aqui. Quando tiver esse símbolo na esteira, a carta entra escondida. Novamente, pela ordem do turno, os jogadores decidem se vão pegar uma coluna ou não. Esse símbolo atrás da carta dá a entender o que tem nessa carta. No caso, o tema principal pode ser um animal. Se um jogador decidir pegar uma coluna, ele retira as cartas e sai daquela rodada. Quem continua, coloca mais uma carta aqui e pega a coluna inteira. Os jogadores vão olhar suas cartas e vão decidir o que eles conseguem pintar. Nesse caso, eu só tenho uma tinta verde, então eu só poderia pintar esse quadro aqui. Eu vou pegar meu pincel, colocar em cima da tinta verde e colocar ele aqui em cima. Esse quadro precisa de uma tinta amarela e esse de uma tinta preta. No caso, eu não tenho mais tintas aqui. Então esses quadros vão virar recursos pra mim. Esse aqui vira uma opção de tinta preta. E esse outro me deu um ponto de vitória e o marcador de primeiro jogador. No turno seguinte, eu peguei essas cartas aqui. Essa carta é verde. Eu já tenho um pincel verde e eu já posso pintá-la. Pra mim também é interessante porque ela faz parte do set collection do inverno. Então eu vou pintá-la e vou colocar aqui. Agora aqui a questão ficou interessante. As duas precisam de preto pra serem pintados. E eu tenho um preto aqui. E os recursos que elas me dão são exatamente os iguais. Uma tinta amarela e o token de primeiro jogador. Porém eu tenho que focar em qual dos objetivos de pontuação extra eu vou querer fazer. Se eu pegar essa opção, eu coloco uma pessoa diferente aqui e eu posso pegar esses três pontos. E se eu botar árvore, eu posso correr depois pra pegar três árvores no mesmo cenário. Se eu escolher esse pra colocar aqui, eu pego meu pincel e boto no preto. E eu completo duas pessoas diferentes. Eu posso pegar essa pontuação extra. Se eu escolher não pegar essa pontuação extra pra tentar pegar de três diferentes, eu saio fora dessa disputa e eu só vou poder pegar a opção de três diferentes ou três iguais. Se eu optar pela árvore, ela também vai entrar aqui. E eu só posso pegar quando eu tiver três árvores no meu painel. Lembrando que a carta que não foi usada vira a carta de recurso aqui embaixo. Então eu passo a ter uma tinta amarela agora. O jogo termina quando a pilha de cartas acabar ou algum jogador colocar 11 cartas no seu painel. A pontuação é feita pra cada carta que você tenha na mesa, pra cada marcador de ponto de vitória nas cartas, pra pontuação extra e pra maior sequência de cartas de mesma estação que você tiver. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Kanagawa pela primeira vez? A sua preocupação na primeira rodada é pegar o maior número de cartas. Por que disso? Porque se você não conseguir usar a tinta que você já tem, essas cartas vão virar recursos. E você vai sair muito atrás se você abrir mão de pegar as três primeiras cartas iniciais. E a minha segunda dica é pra que você já foque em pelo menos dois objetivos extras. Ou colocar árvore, ou formar cenário, pessoas, animais... Mas, enfim, se você ignorar as pontuações extras, tu vai ficar bem pra trás. E o que eu achei do jogo? Pra mim a nota é oito. Kanagawa é bonito, Kanagawa é um jogo bom e um preço super legal. Tem que ter ele na coleção. Mas o que me chamou muita atenção, além da boniteza dele, é o esquema de draft. O lance de sempre ter uma carta escondida que te sugere o que pode ter ali. E de ter aquele lance de você passar e o outro jogador poder pegar aquela carta que você quer, é bem legal. Por várias vezes eu não deixei passar a minha vez, porque se outro jogador pegasse a carta que estivesse na mesa, ia quebrar absurdamente minhas pernas. Então você acaba abrindo mão de pegar mais cartas pra poder pegar aquela carta que você quer. Esse esquema de draft é bem legal. E outra coisa que me chamou atenção foi a pontuação extra. Um monte de jogo tem isso. Mas nos outros jogos, quando você alcança aquela pontuação, você já pega aquilo automaticamente. No Kanagawa, você tem aquele esquema do puncher luck de você pegar agora ou deixar pra pegar o maior. Isso é bem bacana também. Por diversas vezes já vi pessoas que deixaram de pegar quando alcançaram o objetivo, e quando foram pegar a maior, o outro cara foi lá e pegou antes. E essa pontuação extra definiu o resultado do jogo. Então, cara, Kanagawa consegue ser um jogo pequeno, mas bem legal. E entra naquele grupo de jogos que você vai jogar antes de chegar o resto da rapaziada pra jogatina principal. É um ótimo jogo pra abrir a noite. Parabéns à Redbox por trazer ele pro Brasil. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Não esquece de clicar no link aí embaixo, ir lá no Ludopila, se cadastrar e seguir o Aftermath lá. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado se você ainda não assistiu. Um forte abraço e valeu!